Eu queria muito que a Duda gostasse de mim Mas eu fui eu Mas eu sou eu, então... Meninos e meninas, a gente tá aqui Porque eu vou falar de um assunto muito, muito legal com vocês Que foi o curso da Duda Fernandes, gente É isso mesmo, eu conheci a Duda Babado, fortíssimo Conheço um youtuber grande, não é verdade? Só antes de começar, eu fiz uma enquete no meu Instagram Entra no meu Instagram agora E opina lá, manda mensagem pra mim Porque vai ter Nicole todo dia Em dezembro E é isso aí, nós vamos fazer um apanhado Tudo que eu sei, eu vou sugar o conhecimento de mim Tá entendendo? Tudo sobre cabelo, sobre maquiagem Tudo junto, um apanhado bem rico em dezembro Junto com resenha, junto com bate-papo Tudo isso vai em dezembro rolar Hum, gases Eu fiz o curso da Duda Fernandes, gente A Duda, essa maravilhosa aqui Essa linda Eu fiz o curso com ela, conheci ela pessoalmente Conversei e eu quero contar pra vocês Como é que foi essa experiência Como é que foi conhecer uma youtuber muito famosa Como é que foi o curso de maquiagem Vale a pena gastar com curso de maquiagem VIP Com youtubers famosos Eu quero conversar um pouco disso com vocês Pra você que se interessa nesse assunto Gente, curso VIP é um curso um pouco mais caro E não é só porque é um youtuber famoso ou não Os cursos, assim que eu andei pesquisando Cursos VIP Saem na faixa realmente de mil a dois mil reais Um dia É isso mesmo, gente Só que é igual eu falei pra vocês de dezembro É um dia de um apanhado riquíssimo De um apanhado dificílimo Então vai no meu Instagram agora Que eu quero mostrar pra vocês As makes que eu fiz com a Duda E tudo que nós fizemos E a minha fotinho abraçando ela Porque eu nem fiquei perto Eu já abracei porque eu sou dessas, né? Eu não podia deixar esse momento passar Quando eu cheguei no curso Eu já cheguei atrasada Por quê? Porque compromisso A gente não vê por aqui Quando eu vi a Duda na salinha me esperando Eu disse Tomara que ela goste de mim Porque eu sou mal-humorada Será que a Duda vai entender meu amor? Eu posso falar palavrão do lado da Duda? Será que eu posso soltar um palavrão nervoso do lado da Duda? Ou será que vai pegar mal? A Duda fala palavrão? Só sei que dá vontade de soltar uns palavrões cabeludos na hora Mas ela não podia ficar soltando a vestida da Duda Não é verdade? Eu sou educada, né? A Duda não sabe que eu sou um gremlin E que meu canal é o canal do mal-humor Eu chamo vocês de mal-humoradinhos E a Duda não sabe Então eu não posso assustar ela com a minha cara de bunda Logo de manhã, não é verdade? Porque eu fiz curso de maquiagem Eu já tava maquiando tudo Porém, eu nunca fiz um curso VIP Então um VIP é assim Gente, só você e o maquiador Agora é a hora da verdade É agora que você tira todas as suas dúvidas da sua vida Você aproveita pra ele fazer um apanhado sobre o seu futuro, né? Porque é só você e ele naquele momento Ela oferece a modelo E oferece as maquiagens pra você maquiar na hora Você não ter que ficar levando suas maquiagens No curso, ela deu o direito da gente No caso eu Escolher três tipos de técnica Que nós trabalharíamos no dia E trabalharia os dois tipos de pele Trabalharia pele seca Contorno seco em pó E pele molhada Contorno molhado A Duda, quando eu conheci ela pessoalmente Ela é mais alta que eu Quem não é? Não é verdade? Quem não é? Não é verdade? Vocês tem que ver, eu sou pequena Tem gente que comenta no meu Instagram Nossa, eu não sabia que você era desse tamanho Miga, eu sou um feijão Olá meninas e meninas, a gente tá aqui Eu tava na Beauty Fair Passei despercebida Pras amigas As amigas não perceberam que era eu Me chamavam de tapete Me chamavam de tapete Tavam pisando em mim lá Conheci a Duda, ela é mais alta que eu E ela é uma pessoa muito simpática Mas primeiramente Muito séria no trampo dela Gente, eu escolhi quais técnicas Que eu escolhi da Duda Eu escolhi esfumado diagonal Que eu vou postar no meu Instagram Eu escolhi Smokey Cut Eita Isso porque eu aprendi, tá? Que que era a mesma técnica? Smokey É o smokey que é o esfumado Cut Cut crease Pela metade É cut crease Esqueci o nome da técnica Ótimo Isso mostra que eu aprendi muito bem O que que aconteceu? Eu escolhi um smokey que é um esfumado Trabalhado com cut Ao mesmo tempo eu vou deixar a foto aqui Dessa técnica E a terceira técnica que eu escolhi Foi o esfumado dramático Dramático igual a minha vida Por que que eu escolhi essa técnica? Porque o drama segue na minha vida E eu disse A make também tem que ser dramática Como a minha conta bancária Os boletos chegando Batendo na minha cara Tem que ser dramática igual a minha vida Não é verdade? Então eu escolhi essas três técnicas E eu suguei a Duda Eu tirei dela Conteúdo até do YouTube Gente, eu falei pra ela Então Duda, sabe o que que é? É que eu tenho um canal no YouTube E eu queria saber o que que você acha Então, a sua opinião O que que você acha, Duda? Você acha que eu devia continuar fazendo? Não? Não, eu sou um fracasso, né? Fracasso Pode falar na minha cara, Duda Então assim Eu tirei dúvida de maquiagem Relacionamento Meu futuro Tratei ela como mãe de ná Consegui, né? Fazer um apanhado de coisas A Duda percebeu o meu mau humor E ela achou engraçado Glória a Deus Agora eu vou contar A Duda, ela faz muito vídeo De makes nacionais Baratinhas Então eu tava esperando chegar lá E ver todo tipo de rubi rosa da minha vida Ver, dailos pra sempre Mas na verdade não A Duda, olha que bacana Eu gostei muito disso Não só ela forneceu as maquiagens pra gente Como ela forneceu as maquiagens gringas pra gente Ali tinha a paleta da Huda Da Huda Beauty Ali tinha a paleta da Too Faced Tinha glitter da Too Faced Todos os glitters da MAC Bases da MAC Indicações Mas então eu gostei porque ela trouxe no curso dela Pra nós Eu não tô dizendo aqui que as maquiagens nacionais E maquiagens baratinhas são ruins Mas ela deu o seu capricho De das suas alunas Tocarem em maquiagens Mas como se ela selecionasse aqueles mais ricos Aqueles mais chiques, né? Que a gente chama As ripadas, né? Raipadas As makes mais faladas da internet Ela separa lá pra gente usar A Huda, eu percebi assim o seguinte Que ela é exatamente o que ela é no vídeo Então se você gosta da Huda Fernandes Nos vídeos, você vai gostar dela pessoalmente Só que a Huda, ela desmistificou muita coisa que eu tinha Ela, por exemplo Ela facilitou muitas coisas que eu tinha Essa técnica que eu falei pra vocês no meu último vídeo De fazer o contorno apenas com batidinhas Foi ela que me ensinou Ela disse assim pra mim Pra que você vai ficar fazendo uma linha aqui Uma linha aqui, uma linha aqui E ficar horas esfumando? Você pode Mas que tal você não usar uma técnica mais fácil Então, sem contar a indicação de maquiagens Que a Huda me fez Que foi a da Payou Esse da Payou, ela usou na menina Na modelo E eu fiz questão de comprar Eu disse, putz, Huda, preciso comprar Os produtinhos que eu comprei com a Huda Fernandes E a Huda, ela tem a própria linha de maquiagens dela E eu comprei Eu comprei o quinteto dela Porque ela usou muito na hora Ela levou a linha de maquiagem dela Ela usou muito o quinteto E realmente ela fez milagre com isso aqui Então eu disse, eu preciso comprar isso aqui E fazer um milagre na minha vida, não é verdade? E o iluminador dela eu também me encantei Esse iluminador aqui Que ele é bem glow, gente Iluminador Surra de lacre Adoro esses nomes Eu percebi o seguinte Que ela tinha muita técnica Pra deixar uma pele impecável Aqui eu quero falar Coisas que eu aprendi com a Huda Vamos agora separar esse bloquinho Pra coisas que eu aprendi nesse cursinho? Aprendi um contorno Tanto em pó Quanto esfumado Mais fácil E eu aprendi com ela E eu passarei aqui no canal Porque Assim como todas as coisas A gente aprende E a gente repassa Mas eu não vou repassar Como se fosse eu Que tivesse inventado Ela com certeza aprendeu de alguém E eu vou ensinar pra vocês Sempre dando referência Eu aprendi com ela Nesse curso A cuidar melhor da minha pele Ela disse o seguinte Se é pra gastar dinheiro Com produtos importados Isso e aquilo Gaste com a sua pele E realmente Depois eu pensei nisso Que ela me falou Se você vai numa ceforrada vida Gaste com a sua pele Porque o contato do produto direto Vai ser com seus poros E dentro dos seus poros Se é pra gastar Gasta com aquilo Que vai ter contato direto Com a sua pele Aquilo que vai A longo prazo Vai te ajudar Ou te prejudicar Mudou O meu aspecto Sobre maquiagem E sobre meus gastos Depois que eu frequentei com ela Outra coisa que eu aprendi Nesse curso VIP Independente se é da Duda ou não Um curso VIP Eu quero contar pra vocês O que valeu a pena Foram coisas bem únicas O esfumado Eu quero passar aqui no canal A forma com que eu aprendi A Duda Ela me esclareceu muito bem O esfumado Pra onde você arrastar o pincel É pra onde a sombra vai Se você arrastar pra cá Ó seu noivo chegou Ele não é meu noivo Ele não me pediu em casamento Ele tá me enrolando Então o que mais que eu aprendi com a Duda Além das técnicas O esfumado Pra onde você apontar o pincel Pra onde você arrastá-lo É pra onde ele arrastará essa sombra Difícil entender isso Então em dezembro Eu vou pegar detalhadamente Tudo que eu sei sobre maquiagem Tudo que eu aprendi nesses cursos Eu tô fazendo mais cursos E eu quero pegar Tudo que eu aprendi Maquiando gente fora Gente por fora Tudo Tudo eu quero pegar E pegar passo a passo Em dezembro Tudo que eu aprendi com a Duda Repassar pra vocês Assim Do meu jeito Mal humorado Quero repassar pra vocês O que eu aprendi nos outros cursos Contar pra vocês O que os cursos oferecem E enfim Eu quero fazer essa troca Em dezembro com vocês Mas é claro Que eu não vou contar tudo Sobre o curso gente Porque eu tenho que deixar Uma coisa mística né Tem que deixar ele ó Mistificando Porque senão Vai ficar ok Vou contar tudo né O rolê aqui E vale a pena fazer os cursos VIPs Inclusive a Duda me deu essa indicação Eu falei Duda Você tem algum curso pra me indicar Além do seu Que eu acabei de fazer Ela me falou Sempre invista em curso VIP Por mais que seja mais caro É um curso Que é você como professor Gente Isso em qualquer área Tanto em cabelo Quanto maquiagem Quanto curso de faculdade Realmente E eu sou professora Então eu confirmo isso Menos gente em sala de aula Mais fácil do indivíduo aprender Tanto é que os cursos Que eu tô investindo agora São outros cursos VIPs Que eu quero passar o conhecimento Pra vocês em dezembro Xuramagá Gente Acorda em dezembro A gente vai aprender A pegar até no pincel Eu vou detalhar Makes pra vocês Do dia a dia Make pra ir na padaria Make pra ir trabalhar Com depressão Make pra ir no enterro Da sua alegria Eu vou trabalhar As melhores makes Com você Tudo bem? Que bosta né Então ela me ensinou isso O que mais? Ela me ensinou uma coisa Que por mais que seja óbvia Na maquiagem Eu sempre deixava isso Lá no fundo do baú Ela me ensinou o seguinte A sequência de uma pele perfeita Que eu quero passar pra vocês aqui Só que do meu jeito Da minha forma E com outros aprendizados De outros cursos Além da Duda Ela pegou muito pesado comigo A montagem de uma pele de noiva Uma pele impecável Tanto pro dia a dia Quanto em eventos especiais Gente Isso melhorou tanto As minhas maquiagens Que a qualidade Que eu tava finalizando A minha pele Até meus amigos E o pessoal do meu trabalho Percebeu Muita coisa eu já sabia Mas faltava um porquê E com ela Um curso VIP Eu tirava a dúvida Do porquê Por que que eu tenho Que trabalhar assim? Eu sei que eu tenho Que trabalhar assim Mas por que? E lá Ela com muita experiência Como sempre Ela trabalhou bonitinho Ali comigo A Duda Gente No curso dela Ela ensina até a bater foto Das makes Eu perguntei pra ela Como eu podia bater Uma foto perfeita Ela mostrou até pra mim Como bate uma foto assim Muito boa Das maquiagens Que a gente faz Bota aqui o tópico Do lado Ela ensinou inclusive A bater foto das makes Eu coloquei esses tópicos aqui Mas é tudo além Das técnicas que eu escolhi E das peles Que ela ia me ensinar Eu tô falando de Uma coisa inclusa Sem ter sido prometida As dúvidas que eu fui tirando E que entrou na minha cabeça Que melhorou minha maquiagem Mas isso fora As técnicas que ela me ensinou O que eu por último aprendi Com a Duda É que eu gostei muito Da humildade dela Tirou minhas dúvidas Até sobre Youtube Perguntava um negócio Super íntimo Sobre Youtube E ela de coração Abria o jogo Ela não ficava com Um joguinho de cintura Comigo Me parabenizou Só falta ela me seguir E a gente gravar um vídeo junto Escreve lá pra Duda Duda grava com a Nicole Aí ela vai perguntar Quem é a Nicole A última coisa que eu tenho pra dizer Que ela me ajudou Me orientou Foi que eu perguntei pra ela Duda Tem cursos além Que você possa me indicar E ela fez umas indicações De maquiadores muito bons Que ela confia Maquiadores bons Que ela indicou Pra curso VIP também Mas essa foi a experiência Que eu realmente vivi Se eu tivesse vivido Uma experiência negativa Eu nem faria o vídeo Essa é a verdade Porque se é pra fazer o vídeo Pra falar mal de outra pessoa Então nem grava Graças a Deus A experiência foi boa Porque se é pra você Gastar dinheiro Pra ser maltratado Então nem gasta Então graças a Deus A Duda foi muito profissional Muito aberta E muito humilde Então é isso meninos e meninas Eu espero que vocês Estejam preparados pra dezembro Fica alerta em dezembro Vai ter make e cabelo Na sua íntegra Vou sugar de mim Todo o conhecimento que eu tenho Então vai no meu Instagram Que essa semana Vai ser postagens Sobre as makes Que nós fizemos No dia do curso Então vai lá E obrigado por ter assistido E beijo